Isso aí, olha o assunto, você vai ter que reconhecer que Jesus é a salvação, é bom que a mensagem foi certinha pra você, olha o assunto, cuidado com a sede, vai ter que reconhecer que Jesus é a salvação, é isso que é, isso é o retrato da sociedade, as pessoas não respeitam a pregação do evangelho, parabéns pra você viu, a sua maturidade é zero, a sua vida espiritual está morta, olha pra mim aqui, olha pra mim aqui, só que quando Jesus vier sobre as nuvens, você vai ter que ver Jesus e vai ter que reconhecer que ele é a salvação, quando a trombeta tocar, você não vai ouvir, mas você vai perceber que a igreja subiu, e você vai ter que reconhecer que um dia, você desrespeitou alguém que estava certo e você estava errado, embora a sua realidade seja triste, eu não posso fazer nada por ela, mas eu sei que um dia você vai reconhecer que Jesus é a única salvação, você vai ver com seus próprios olhos,